Nem o Crocodileo e muito menos o do Flamingo tem um pingo de medo de seus inimigos, eles peitam literalmente qualquer um que eles encontrarem na rua, com exceção do Mingo que se você falar no nome do Kaido ele se borra. Você é o seu achoso, eu não sou um gato. Você pode se fazer um gato com o velho que você faz com o velho que você faz com o velho? Eu vou dar um gato. A CIDADE NO BRASIL